Olá, gurias, tudo bem? Quero apresentar pra vocês a minha sobrinha, Lídia. Oi, gurias, de novo? De novo, não é isso que vai ser o começo do vídeo. Cortava! Bom, a Lídia fez essa transformação de ombre, ou californiano, como vocês quiserem chamar, aqui em casa, eu e a minha irmã, que fizemos, que ajudamos a Lídia a dar uma transformada no look. Então, durante o vídeo, eu vou mostrar pra vocês como que a gente fez. Ela fez o ombre e um corte de novo no cabelo. Ih, o que mais foi isso, né? Não fez mais nada. Nem falar, não falei. Então, pra vocês verem o antes da Lídia, eu vou mostrar agora uma foto. Bem melhor, né? Então, pra verem como foi que ela... como que a gente transformou a Lídia, siga assistindo esse vídeo. Bom, vamos começar a transformação da Lídia, a minha sobrinha. Ela vai fazer cabelo lombrê, ou californianas. Quer dizer, eu vou fazer nela porque ela tem muita coragem e se entregou nas minhas mãos. E depois a gente vai dar um corte novo no cabelo dela. Então, eu vou mostrar todo o processo de transformação. E vou mostrar ela agora pra vocês, pra ter uma comparação do antes e depois. Diz oi pras gurias, Lídia. Bom, eu vou usar esse pó descolorante, que tem queratina. E vou usar uma água oxigenada 40 volumes. Porque é o que eu tenho em casa. E pra mim, eu sempre compro 40 volumes, porque eu sou essa mega loira, né? E eu gosto de cabelo, quanto mais loiro, melhor. Então, eu sempre compro água oxigenada 40 volumes. Então, eu vou misturar nesse vidrinho aqui, vou usar esse pincel. E vou usar papel alumínio, papel laminado. Então, vamos lá. A Lídia vai prender o cabelo todo na frente. Pode prender, Lídia. Ela vai jogar o cabelo assim, todo pra frente. É, e agora a gente vai passar nas pontinhas o descolorante. Prontinho, já tô com o descolorante misturado aqui com a oxigenada. Já tô usando as luvas. E agora eu vou aplicar no cabelo da Lídia. Tá, agora eu vou aplicar daqui pra cá o descolorante. A gente vai aplicar assim com a mão mesmo, porque... Não sei, porque eu fiz tão descolorantes. Não sei se são as pontinhas, não me exagerei, gente. Não precisava tanto. Mas tem que ter certeza que pegou tudo, né? Então, eu vou deixar umas manchas pretas na mecha da guria. Tem quem passe um pente pra ter certeza que pegou em tudo. Mas eu não gosto de passar pente porque o cabelo já tá com descolorante. Já vai passar um pente e vai arrebentar tudo, né? Pelo menos o meu cabelo é assim. Nenhum banho de descolorante, né, Lídia? Então, eu vou abrindo a mecha assim, ó. E vou colocar descolorante pra ter certeza que tá tudo pegadinho. Tudo bem molhadinho de descolorante. Então, eu vou colocar descolorante. papel alumínio pra enrolar a mecha, pra concentrar mais a ação do descolorante. Clarear mais e ir mais rápido. Já tá bem mais claro, né? Agora a gente vai enrolar no papel alumínio e vai clarear bem mais rápido. Prontinho. Agora é esperar. Ok, a gente agora... A gente esperou uns 20 minutos no máximo, né, Lídia? Acho que uns 25. É. É o contrário. Tá. Agora a Lídia vai tirar o descolorante e vai usar esse shampoo aqui, que é o desamarelador da médio. Então tá, vamos lá. Agora passa o shampoo. E faz bastante espuma pra ele tirar o aparelho. Passa em todo o comprimento aí da descoloração. Tô sempre com a cima. Tô assim, peraí que eu vou te ajudar. Cuidado, não pode ser azul em toda a pia branca, tá? Deixa eu passar aqui. Não é que eu não gosto mais da cor de 5. Não sei se tá pegando o meu crô. Olha como já abriu. Tá vendo? Olha aí. Tá vendo? Olha a diferença, gente, usando o shampoo como já abriu a cor. Esse tem que fazer bastante espuma pra ele. Puma passa pra te fazer esfumar direito. Agora enxágua ele e a gente passa esse shampoo de novo. Agora a gente vai enxaguar. Enxagou. Deixa eu lavar minha mão. Deixa eu enxar aí. Vou pegar uma folha, né? Agora, gente, a gente vai passar esse condicionador, que também é desamarelador. E ele é assim, ó, incrível pra reconstruir o cabelo, sabe? Vou passar aqui na mão da Lidia. Lidia, mostra pra tá câmera aí, ó. Ele é bem azul. Agora ela vai passar no cabelo. E na hora que a gente passa, a gente já sente, assim, que o cabelo tá ficando hidratado. E essa é a primeira parte que a gente vai cortar? Vai contar, vai contar. Primeira parte. Vou começar daqui, ó. E tirou justamente a parte descolorida. A parte descolorida. A gente vem assim. Esse aqui é um corte de casa, né? Um saldão é diferente. Um saldão é mais caro. A gente cobra mais caro, né, Manu? Um saldão é mais caro. Dividiu em três mechas. Dividi em três mechas do lado aqui. Ah, o primeiro lado, o lado esquerdo, em três mechas. E o outro lado também. Então, o total, a parte de trás é dividida em seis mechas. Olha, a gente tem que, como diz a Lidia, a gente tem que... Tem que mostrar a verdade. Sim, olha aqui. Não me deram um pente adequado. Pôs esse coelho na verdade aqui, hein, Lidia. Olha, tem que mostrar a verdade. E eu tenho uma tesoura que ela é um papagaio. Tô começando... Olha aqui pro meu ombro. Olha pro meu ombro. Pro tomão. Ai, papagaio aqui, ó. Tem um papagaio. Tem um papagaio aqui, ó. Nem é assim desse lado aqui. Ô, o quarto tá direito, ó. Olha o cabelo da gorila. Depois eu vou mostrar no blog, tem que tá direito. Nem é assim. Olha lá, Renon. Nem é assim, Lidia. Tu tá confiando, Lidia. Então, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenham gostado do vídeo da Lidia. Lidia, o que que tu tem que parar de ser da tua transformação? É verdade, acredito. Ah, eu gostei. Ficou bem moderno. E ficou bom. Bom, tem que ter coragem, né, pra não... Pra fazer. Pra fazer. Uma pessoa que não é profissional. Só que a gente tem que arriscar, senão... Não vai mudar nunca. Vai continuar sempre na mesma. Adorei esse discurso. Eu também acho que a pessoa tem que arriscar. É isso aí, então. Eu gostei muito. Ai, que bom. Adorei. E... Quem gostou, clica em gostei. E se inscreva no canal. Beijinho e até o próximo vídeo. Tchau.